Os critérios que são usados se nós formos aos sites, enfim, tem lá umas coisas assim muito por altos, aliás, neste momento se calhar a descrição, por exemplo, que eu faço no meu livro de como é que os ratings funcionam, hoje está mais claro se calhar do que está no site, porque eles tornaram efetivamente a situação muito opaca relativamente ao que tinham há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu acho que havia mais clareza sobre os critérios, embora sempre no final há sempre uma comissão que se junta e que analisa os dados e que dá opinião. E, portanto, é uma opinião. Aliás, foi como eles se defenderam em tribunal nos Estados Unidos, foi dizer nós damos meras opiniões. João, como é que vê a avaliação das agências de rating? Eu sou, na minha opinião, às vezes um bocadinho, um pouco diferente pelo meu passado, por ter trabalhado já em duas agências. Eu discordo, às vezes, um pouco do conceito de não ser, da informação não estar clara e das metodologias não serem claras, exceptuando uma ou outra agência que são um bocadinho conhecidas pelos modelos serem um bocadinho black box, porque são mais complexas de replicar. Mas eu acho que toda esta discussão agora está a vir mais à face relativamente aos ratings da dívida soberana. Porque, de facto, as agências têm metodologia para cada tipo de produto e a dívida soberana é óbvio que tem umas condições, umas situações e o próprio contexto político que não permite, de uma forma meramente quantitativa, chegar a um resultado. E daí, acontece, pela análise qualitativa e por supostos futuros que eles tomam, podem ser alvos de críticas, mas alvos de críticas que estão agora a ser exercebados e só agora é que vemos este tipo de situação. Se compararmos as críticas que existem às agências nos dias de hoje com as que existiam em 2008, são totalmente opostas. Sim, mas a prática das agências também é completamente distinta, não é? Antes de 2008 estava tudo bem, inclusivamente nas empresas, onde, efetivamente, eu concordo consigo, o modelo, digamos, de rating das empresas é muito mais claro e, digamos, é muito mais difícil entre dois analistas, eventualmente podem estar ali na dúvida, por exemplo, entre o duplo A e o A, mas, quer dizer, não diverge-se muito, não é? Mas, de facto, depois sobre anos, não. Mas, antes de 2008, efetivamente, o comportamento das agências era muito mais pacífico, quer dizer, pelo contrário, às vezes as coisas não estavam tão bem e eles eram um bocadinho moderados. Massajavam as coisas. Massajavam um bocadinho. E, neste momento, o que estamos a ver é precisamente o oposto, quer dizer, eles procuraram, aliás, há estudos académicos que evidenciam que as agências de rating, sistematicamente, iam atrás dos mercados, antes de 2008. Portanto, o mercado mexia e dizia, alto, está a acontecer qualquer coisa, vamos analisar e vamos baixar. No índice Brasil, vou ver, é notório isso. Há muitos estudos a evidenciarem isso. E, portanto, depois de 2008, diz, bem, nós cometemos estes erros, agora temos que nos salvaguardar. E agora fazem ao contrário, quer dizer, o mercado ainda não mexeu, puma, já estão a dar o rato. E agora, obviamente, o que acontece é que, ao darem a má notícia, efetivamente os mercados agora vão atrás. É um ciclo vicioso. Mas, quer dizer, acabam por ser, digamos, os coveiros da própria crise. Mas, portanto, quem está neste momento, digamos, a ampliar o grau da crise, eu acho que não há dúvida de que as agências têm um papel muito importante na ampliação que está a haver. É evidente que fez muita coisa mal, as coisas estão mal, mas, digamos, quanto mais, digamos, se pressiona e se dá esse sinal, quer dizer, mais difícil se torna a resolução. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa em relação a isso. Claro que as agências de rating agora estão bastante mais cautelosas, porque têm a boa reputação delas para defenderem. Depois dos erros todos passados, nomeadamente o mais notório foi o erro da Lehman, que dois ou três dias antes reiteraram o mesmo rating, estando já numa circunstância bastante difícil. Desculpe, Lá, o que faz confusão é que, por exemplo, uma situação em que, digamos, quando é evidente, digamos, a situação de falência de uma empresa em que auditores são postos em tribunal, como foi, por exemplo, o desaparecimento de Arthur Anderson, que foi à falência, estas empresas fizeram as asneiras que fizeram e nenhuma foi à falência. Pedro? Desculpe lá. Não faz mal, eu ia só acrescentar outra coisa nesse aspecto que acho que é interessante comparar, que é o comportamento dos mercados face às agências de ratings. Nas últimas semanas, duas semanas no máximo, a Moody's, se não estão em erro, está a pôr em causa o rating dos Estados Unidos, inclusive disse que tem uma comoditação de revisão em baixa. E a S&P, desculpe, João, também já seguiu, o Pedro já seguiu esse exemplo hoje, esta manhã. No entanto, se nós repararmos o comportamento das taxas de juros do mercado, são completamente distintas, comparamos com o mercado, com a Itália, por exemplo. E, do ponto de vista fundamental, provavelmente são um dos países que estão em circunstâncias semelhantes. A diferença está, e este aspecto quer dizer que os mercados olham, sim senhora, para os ratings, mas os ratings é mais ruído do que outra coisa. A diferença está que os Estados Unidos conseguem emitir moeda e a Itália não consegue emitir moeda. Está presa num sistema com grandes dificuldades de sair. O rating não é só ruído, porque, por exemplo, existem muitos contratos que estão feitos com base no rating. Estão dependendo do nível de rating e, a partir do momento em que chega a um determinado nível, obrigatoriamente tem o reembolso total. E, portanto, isso dá cabo completamente da estrutura financeira de uma empresa, de um banco. E há outras consequências, quer dizer, há uma série de triggers em transações, em titularizações, por exemplo, ligadas aos ratings das instituições, que estão, por sua vez, ligadas ao cap, que tem o ceiling do país. Mas só voltando um bocadinho atrás, isto não parece que a gente está a defender as agências, porque, aliás, também trabalho em relação a... Não é a atacar o mesmo, sim, a adaptá-las e para chegarmos aos melhores resultados quando se discute com as agências. Também é importante dizer qual é o papel deles. O papel deles é um papel de clarificadores, digamos assim, no mercado. Por caso contrário, seria mais complexo e acho que seria bastante mais caro para um mercado de dívida, porque investidores não teriam informação sobre os emitentes, qualquer que eles fossem, Estados soberanos ou empresas, e seria-lhes mais complexo e mais custoso a nível de investimento terem que estar a estudar essas contrapartes. Desta forma, este é o papel essencial das agências. E os ratings são um bocadinho umas tabelas que existem para standardizar, digamos assim, a perspectiva de análise de risco. Mas não podemos esquecer que as agências trabalham com informação pública. Não são auditores. A informação que eles recebem é a informação que, geralmente, está disponível no mercado. E, por exemplo, o caso de Liman. O caso de Liman é um caso interessante porque o que afetou realmente a Liman é um novo paradigma que existe hoje nos mercados, que é a falta de liquidez. Se nós olharmos para as condições da Liman à data do pedido de insolvência, a Liman tinha um tier 1 de 11%. Se compararmos isto com uma série de bancos, podemos abordar esse tema um pouco mais à frente. 11% é um nível de capital bastante simpático, para não dizer outra coisa. Obviamente que foi uma questão de liquidez. A Liman, quando falei, tinha mais ativos do que passivos. Por simplesmente não conseguia criar liquidez naqueles ativos para as vivias de curto prazo, o que era standard, digamos assim, naquela altura. Era porque havia muitos business plans de banca, não só a Liman, mas outros mais pequenos, onde, por simplesmente, se financiavam no curto prazo e tinham todos os ativos no longo prazo. E este desfazamento, com este novo paradigma que aconteceu, porque a falta de liquidez, que desde 2008 se verifica, é que foi realmente o ponto flucral. E era algo que, de facto, não era analisado pelas agências. Esse foi o principal tema. Não era algo que eles ignoravam, por exemplo, a questão de liquidez, porque os ativos tinham um valor qualquer que ele fosse. Mas, num banco, a questão fundamental é a salvabilidade e a liquidez, não é? E todos nós sabemos que uma falta de liquidez vai dar origem à falência. Não, concreto. Claro, claro. Portanto, uma rating num banco não analisar a liquidez, é erro de palmatória. Quando eu me refiro a liquidez, refiro-me a portfólios que se transacionavam com a maior das facilidades, historicamente, a par. O problema que existe, digamos, na análise de mais de um banco, é, às vezes, a não informação sobre, por exemplo, derivados, a complexidade de alguns dos financiamentos e, portanto, uma análise de gap que, efetivamente, pode ser difícil a alguém de fora. Mas as agências de rating têm acesso a isso tudo, porque, digamos, estão a trabalhar para um cliente e, além da informação externa.